Música Hoje, aqui no GTV, vou colocar um vídeo bem legal que é a continuação do Back to 5 Prime A parte que não foi pro ar, que eu tive que cortar porque eu queria manter a surpresa Pra todo mundo que estivesse assistindo a live depois Então a gente cortou a transmissão, o pessoal da técnica esqueceu de gravar pra colocar depois ao vivo E aí tinha alguns youtubers gravando, um deles é o Geek Louco E ele tava bem na frente, eu lembrava dele gravando e eu pedi pra ele se ele podia me ceder o vídeo E eu tô dando crédito pra ele desse vídeo que vai vir agora Que é a continuação do Back to 5 Prime, onde eu anuncio o 5Z e falo sobre o produto E eu acho que é bem legal de vocês verem É uma parte que ficou faltando e que eu acho que só vai ter aqui Ou se o Geek Louco ou outros youtubers quiserem postar, acho muito legal Eles postarem pra que vocês possam ver Talvez até algum deles tenha um pouquinho mais completo Com a abertura que faltou aqui E com o finalzinho que faltou um pouquinho também Mas tanto a abertura quanto o finalzinho é coisa pequena É pouquinho que falta Então acho que o mais importante tá aí mesmo Espero que vocês curtam Ah, então o 5Z é um 5 turbinado? Não Ah, então o 5 é um 5Z capado? Não A gente adotou uma estratégia de ter o mesmo corpo, as mesmas câmeras Ganhar volume na hora de comprar essas partes Pra gente conseguir colocar um custo mais baixo no final Tanto o produto da 7800 quanto o produto da 7600 Esse é o segredo Eles compartilham essas partes O que muda é a placa mão E aí muda muita coisa E eu vou mostrar aqui Então vamos começar por essa daqui Snapdragon 845 até 2.8, 10 nanômetros, 660 de GPU Vai vir nas opções de 4, 6 e 8 GB de RAM Três variantes para os equipos 5Z Não só uma Que o brasileiro tem que ter o direito de escolher Até 256 GB de RAM Esse daqui é o desempenho usando o Android 8 Não o 8.1 O 5Z passa o OnePlus Passa Speed Unit mais yes Speed Unit meu cu Tá traduzido Tá traduzido Qual que é a metodologia de teste Pra gente fazer esse tipo de Antutu Por exemplo Aqui tá toda a metodologia Tira uma foto Eu não vou passar por toda a metodologia aqui Pra você entender como a gente tem que ser justo Na hora de fazer O nosso review De velocidade Tá bom? Tudo bem? O que vai acontecer? Você vai chegar No Antutu Ele vai ver que o Antutu 6 tá na frente do 5Z Só que ele tá rodando o Android 8.1 E o Android 8.1 libera mais memória E tem um gerenciamento melhor do processamento E ele libera mais poder A gente colocou o Android 8.1 Pra rodar o Antutu No laboratório Pega esse número aí Depois vai lá e contá-lo A gente tá discutindo se O Zenfone 5Z vai pro 8.1 Ou se pula direto pro pai Por isso que ele não tem Provavelmente vai pular direto pro pai Faz mais sentido Pode tirar foto disso Fica à vontade Você não vai ver em outro lugar Tá bom? Diferenças entre o Zenfone 5 E o Zenfone 5Z Importantíssimo o espectro São duas gerações na frente Da série 636 Tá? 835 Tá duas gerações na frente E o espectro As configurações são 4,64 6,128 8,56 É por isso A gente cancelou 6,128 E faz 4K Senta com o PS Diferente do que você falou No seu último vídeo Sobre o Zenfone 5Z Você falou uma besteira Eu assisto todos os vídeos De todos vocês Inclusive do montagão Que eu assisto com o meu filho Tá? Vocês sabem que eu sou paranoico Eu assisto em todo mundo A diferença também No carregamento Apesar de eles terem carregados Dois serem carregamento rápido De 18 watts O Zenfone 5Z Vem com um carregador De 10 watts O Zenfone 5Z De um carregador de 18 watts O modem muda também Tá bom? E slow motion muda também Quem está me acompanhando Aí no IGTV Se tem saco De ficar assistindo As besteiras Que eu falo Eu estou gravando tudo Com o Zenfone 5Z Uns dois meses Mais ou menos Você pode ver Que o slow motion dele É bem legal E é bem estável Ele tem uma estabilidade animal Por exemplo Eu esqueci a porcaria De Jai Osmo Que o Barber Me convenceu a comprar Nos Estados Unidos Antes de vir para cá Fiquei puto Mas tudo que eu estou gravando aqui É 100 de Jai Osmo Está tudo na mão Vocês nem perceberam a diferença Para quem está assistindo Com o Barativo Só vem esses aí Vai ser um produto caro? Vai ser um produto caro? Olha só Com quem que a gente está comparando Produtos de 4.600 7.800 3.000 4.000 Óbvio que a gente não está falando Do preço do varejo Com desconto Preço de operador Com presidiado Com plano que vai arrancar sua alma Não A gente está falando aqui De preço sugerido De ponta no varejo Pela fabricante E o que a gente vai fazer hoje É colocar o nosso preço Sugerido de ponta Pela fabricante Então a comparação tem que ser Cabeça por cabeça Banana com banana Tá bom? Se o varejo quiser dar desconto E o preço for lá para baixo Não é uma decisão do varejo Ele tem a margem dele para queimar Ok? Agora aqui uma brincadeira A gente vai comparar O OnePlus 6 Ao IP20 E o Zenfone 5Z Em foto Tá? Eu não vou usar aquele software Por quê? Porque eu quero só fazer uma brincadeira Vocês são os experts Não são? São um bichão mesmo Vocês são um bichão Bichão Essa é a foto número 1 Eu só coloquei ela grande Para vocês verem detalhes Então mais atenção Na foto número 1 Bem difícil de ver Eu sei Projetor não é uma coisa fácil Tem uma TV ali Se vocês quiserem dar uma olhada TV um pouquinho mais precisa Deixa eu Espera aí Deixa eu Será que dá para virar um pouquinho? Eu não quero quebrar Quero dar uma de dedos Pronto Melhor? Vai ver? Você pode olhar lá E pode olhar aqui Por isso que a gente pôs a TV Essa é a foto número 2 Uma foto contra a luz Tem um amizinho lá de cá Essa é uma área que está com sombra Essa é a foto número 3 Contra a luz também de lá Ficou bem estourada As 3 fotos juntas Quem acha Que a foto número 1 É a melhor de todas? Levanta a mão Quem acha que a foto número 1 É a melhor de todas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 pessoas Foto número 2 Quem acha que a foto número 2 É a melhor de todas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 pessoas Só a número 1 está ganhando Número 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 Número 1 ganhou Teve um empate aí Meio técnico, né? Vocês vêem que Vocês diferem gosto de foto, né? A foto é um negócio Que vai muito do gosto, né? Esse aqui é o resultado A número 1 que ganhou É a situação Não surpreendente A que ganhou Foi assim por você Mas é bem dividido, né? Gosto Não análise técnica Gosto Vamos fazer de novo? Essa é a foto número 1 Essa é a foto número 2 E essa é a foto número 3 Vamos ver as 3 juntas Dá uma bela olhada Vamos lá Quem acha que a foto número 1 é melhor? Levanta a mão, por favor A número 1 Fábio Dois, duas pessoas Duas pessoas Tem gosto, tem gosto Duas pessoas Ó, essa é a foto do Fábio Bom Essa aqui é bem legal Essa é a foto número 1 Essa é a foto número 2 E essa é a foto número 3 Agora vamos lá Quem acha que a número 1 é a melhor? Uma pessoa achou que a número 1 é a melhor Número 2 Quem acha que é a melhor? Ninguém achou a 2 é a melhor Número 3 Quem acha que é a melhor? Quase todo mundo, né? De chuva Aqui é a mesma situação, tá? Só vou revelar direto Na verdade você terminou fazer votação Essa é uma foto que fica bem qualitária Entre um e outro Você tem que prestar atenção no HDR E na iluminação nas partes mais escuras Principalmente na parte de baixo Tá? E esses aqui são os dois Posicionamentos de fã de mercado mudam, né? Agora é intro 5 e 0 em 5 Agora a gente tá com o line-up completo O que vai acontecer? Vocês vão fazer a votação desse QR code De qual preço vocês acham? O que é o preço que vocês acham? O que é o processo que vocês acham de mercado mudam Mais ou o preço que vocês acham de站